Comunicado do Grupo Jovem Pan sobre invasão no YouTube. Ataque e bem-chegado pela equipe de tecnologia, de emprego e comunicação e pela equipe de segurança da plataforma de vídeos. Grupo de comunicação sofreu invasão em seus canais do YouTube no final da noite de terça-feira, dia 10. O Grupo Jovem Pan sofreu invasão em seus canais do YouTube no final da noite de terça-feira, dia 10. Ainda estão sendo aporados pela equipe de tecnologia da companhia e pela equipe de segurança do YouTube as condições que levaram ao ataque e à extensão dos danos. No instante em que a vulnerabilidade foi identificada, a emissora notificou a plataforma e adotou as medidas necessárias, entre elas a comunicação do corrido para as autoridades. Lamentamos que a Jovem Pan e outras emissoras em episódios recentes sejam algo de crividores que tentam desestabilizar a credibilidade de veículos de imprensa.